Olha o nosso voluntário irritante Senhor Chai, não era? É Senhor Chai pra você Foi o que eu acabei de dizer Ótimo então Eu sou Zanso Sim, sim, eu sei, Zanso, chefe de PD Olha só cara, não vim fazer uma serenata Chamam você de defeito, mas eu acho suas melhorias fascinantes Quero aprender mais sobre elas Já chega de testes, não acha? Eu vi os seus reflexos, mas e a sua resistência? Uma prova de foco, foco! Mas chega de papo Prepare-se